Você sabia que a grife de luxo Dior utilizou igrejas para diferenciar o seu produto? É, é o que nós vamos ver nesse vídeo agora. A grande grife francesa Dior inovou mais uma vez no lançamento da sua coleção do verão de 2021. Na Itália, em Milão, ela transformou uma loja ícone da marca em uma igreja. Sim, uma igreja. Colocou vitrais não com fotos de santos, mas com fotos de modelos. Colocou um altar expondo bolsas como fossem itens sagrados, posicionou músicas, crenças, falas, tudo que levasse a gente a associar aquilo como algo acima do natural, ou seja, algo de fato sagrado. Grandes marcas utilizam-se frequentemente do Primal Branding, que são sete pilares para você diferenciar o seu posicionamento de mercado e direcionar os consumidores a colocar muito mais valor percebido para os seus produtos. Bem, essa estratégia Dior foi fantástica, foi um dos maiores ícones de lançamento em 2021 e que trouxe grande crescimento de vendas para a marca naquele verão. E você? O que você está fazendo de diferente para chamar a atenção do seu consumidor?